Hoje vamos falar sobre Cyril Gane vs Francisco Inganu, Cirilo e Francisquinho. O Cirilo e o Francisquinho? Foi Cirilo e o Francisquinho, estamos na mesa com o Caio, CFX e... Olá! Rafael Sombra! O que é isso? Isso aí é... Estou pendulando no microfone. Estou pendulando no microfone. Cara, o que a gente vai fazer em relação a isso? Bom, primeiro, eu quero, antes de fazer a análise técnica, a galera vai estar assistindo ao mesmo tempo quando a gente for fazer a parte da análise técnica, um sparringzinho direcionado que o Inganu e o Gane já fizeram, né? Faz um tempo atrás. Que foi bem parelho. O Cirilo é melhor em pé, na minha visão, tá? Ah, mas o Inganu, não. Não estou falando de porrada de força bruta. Porque aí o Inganu é o Hulk, né? Mas estou falando em trocação técnica. Na minha visão, o Cirilo e o Gane é melhor. Não estou falando de força. Depois a gente vai entrar nisso. Primeiro momento da resenha. Precisa... Porque a galera é tudo... Que a gente fez a votação há uns dias atrás. 67%. Ah, eu falei isso aí na academia. 67% diz que precisa cumprimentar o amiguinho. E aí a gente discordou bastante na academia, né? Eu sou um desses 67. Tu é o que tem que cumprimentar o amiguinho. Eu acho que tem que cumprimentar o cara. Independente de qualquer coisa, tem que ter que cumprimentar o... Não cumprimentar abraço e beijo, né? Mas passar pelo cara, óbvio, cordialmente. E aí, beleza. Fazer um certinho, tá tudo certo. Sombra, na visão da... Guerra, guerra. Briga. Sombra das antigas. Cadeirada. Cadeirada. Foda-se. Se cumprimentar no máximo depois. Foda-se. Se tu perde a luta, não dá vontade de falar com o cara ou dá? Não, eu acho que o pós-luta... Independente. Não, eu acho que o pós-luta já... Independente. O pós-luta vencendo ou perdendo o Fair Play, ele tem que existir. O pós-luta. Tem que existir. Tem que existir. Ah, eu concordo. O pós-luta. No pós-luta, concordo. Se bateram, se xingaram, tiveram o Trash Talk, graças ao Trash Talk, botaram mais dinheiro no bolso. Bom, acabou a luta. Concordo. Acabou aquela rivalidade que passou, se cumprimenta, se fala, se agradece. Independente de quem ganhou ou não, estavam os dois trabalhando, botaram o dinheiro no bolso. Mas no pré-luta, cada um encara da melhor forma. Concordo. Eu conheço atletas que não gostam de nem ver o adversário. Eu conheço atletas como o Felipe, que tá aqui na minha frente, que se deixar, ele toma café com o cara, entendeu? Pré-luta. Pré-luta. Sim. Eu sou de boa. Eu sou tranquilo. Eu fiz a sauna com o Ogur. Eu sou de boa. Eu sou tranquilo. Eu fiz a sauna com o Ogur, brother. Eu lembro. Eu fiz a sauna com o cara que eu ia bater no outro dia. Fiz a sauna com o cara e o cara ainda me convidou pra recuperar o peso. Eu vou meter uma macarronada se quiser aparecer lá, não sei aonde. Vou estar lá, vou comer, não sei o quê. Não. Também não, né, Felipe? Achei demais. Mas se eu tivesse numa ocasião mais tranquila, eu iria. Peraí, 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 peraí só um pouquinho. Ele te convidou pra ir aonde? Pra comer uma macarronada. Aonde? Ah, eu acho que era num restaurante, eu não lembro. Alguém que tava apoiando ele a fazer uma macarronada e ele falou que, bom, se quiser colar lá depois, pra comer uma macarronada lá, tamo junto, não sei o quê. Suave, né? Ah, cara, eu acho... Cara, tipo assim, se eu visse os lutadores nessa pegada antes da luta, eu ia brochar, mano. Eu assistindo, eu ia, eu, telespectador, eu ia dizer, como assim, mano? Tá, mas como é que vocês vão chegar na agressividade, na raiva pra, tipo... Que nem tem gente que fala, né? Meu irmão, o Cafuringa que fala assim também. Meu irmão, se tu vai lutar real assim, tu tem que ficar uma semana nem falar com a tua mina direito. Não tem que ir pra tua casa lá e ficar em amorzinho, te amo muito, beijinho no sofazinho. Porque fica indo naquela mistura de sentimento de... Porque, às vezes, inclusive os caras, eles vão fazer camp fora. Ficam lá 30 dias, pá. Não só por causa do camp de trazer as pessoas junto, né? Os caras. Sim. Magrégor, esses caras são multimilionários. Leva os caras pra onde tu quiser. Se eles quiserem levar todo mundo pro teu jardim, leva. Mas os caras saem do conforto da família e do bagulho de amizade e tal pra zona de conforto pra ir pra um bagulho mais guerra, assim. Eu já acho legal essa parte. Cara, eu acho sim. Cada um tem uma opção. Talvez tu nocauteie os caras mais fáceis se tu parar com essa putaria tua aí. Talvez. Cara, talvez sim, talvez não. Mas tem caras que preferem ter um jeito de trabalhar. Eu tenho esse jeito de trabalhar. Eu não me apego em... Tu viu que se tu mexer na câmera, tu viu que tu mexer ali, a tua câmera balança, né? Ah, tá, desculpa. É, tá, é. Tanto é que eu já tive... Dezoito minutos de vídeo e nós não falamos de nada aqui, não. É, eu já tive revés, já tive revés com alguns atletas, a maioria deles eu treinei depois. Ó, o mesmo aqui tá dizendo que é pra gente falar na análise técnica. Então agora aparecendo aí as imagens um pouquinho do treino do... O galera que vai tá assistindo, né? Do Enganu e do Serio Game. O que que tu acha que vai... Como é que vai transcorrer esse combate aí, Sombra? Primeiro ponto, vai ter luta agarrada? Não, não vai. Bom, tô aqui com o Sherry Dog dos dois abertos, tá? É... O Serio Game 10-0, né? O Sherry Dog pra peso pesado fantástico. E Francis Ganu também 16-3, tá? Temos algumas situações aqui na qual vale comentar. Primeiro, Francis Ganu tem uma derrota pra pior luta da história do UFC. Isso foi o Daniel White que falou, não foi o meu que eu tô falando. Derrick Lewis e a última vitória do Serio Game foi em cima do Derrick Lewis. Então, a gente tem um ponto a se comentar aqui. Eles têm um ponto em comum também que é vitória sobre o Cigano e vitória também sobre o Jairzinho, ambos. Então, as últimas lutas deles, eles passaram basicamente pelos mesmos caras. E o Francis Ganu vem de vitória em cima do Steve Motich, né? Foi quando ele foi campeão. E o Serio Game em cima do Derrick Lewis, que venceu o Francis Ganu na pior luta da história do UFC, segundo o Daniel White. Que luta. Que horrível. Horrível. E a tua análise em relação a o Inga não vai conseguir fazer aquela mãozada? Porque ou ele tem mãozada, ou normalmente ele se dá mal contra caras de luta agarrada, né? Contra o Miotic ele passou um sufoco, depois tudo bem. Ele melhorou, ele foi um cara mais técnico, foi um cara mais tranquilo na hora de avançar, não dando tanta brecha pra ser quedado. Só que a gente não tá falando de jogo de luta agarrada agora, né? Agora nesse exato momento a gente tá falando de trocação. Cara, dá um palpite de quem vai vencer essa luta, é quase que loucura. Assim, eu acho que por isso, isso, isso. Porque ambos atletas, ambos, tem poder de nocaute por uma mão. É daí eu já acho que, aí eu já acho que não, eu já acho que o Gain não tem esse punch pra derrubar o Inga não. Não, 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 tudo bem. Eu acho que o Gain só vence por ponto, mano. Obviamente o... Pontuando na trocação, né? O Francisco Gain tem um poder de nocaute, pô, é absurdo. Ele bota a mão, ele quase sepultou o Alistair Overeem, né? Nossa, bizarro. Nossa, bizarro. Sirio Gain pela contabilidade aqui de vitórias, quatro nocautes, três finalizações e três decisões. Bom, três finalizações. Deixar o Inga não enfiar a mão pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, se movimentar lá pelo terceiro, tentar quedar e botar pro chão e tentar finalizar. Cara, não duvido que o Sirio Gain veio com uma estratégia de botar pra baixo, por exemplo. Sabendo do poder de nocaute do Francisco Gain. É o jogo mais seguro a se fazer, na real. Porque o Inga não, ele entra muito reto e atropelando, né? A gente tem um... Eu acho que contra o Jairzinho, tem um nocaute assim, que ele vem lavrando do jeito que vem. E o erro foi que o Jairzinho pisou pra trás e veio vindo pra trás. Então ele veio reto, aonde pegar, pegou, né? Tanto é que ele caiu sentado na grade e ele só passou o cheque ali, não. Essa luta aqui do Sirio Gain com o cigano, foi a que aposentou o cigano? Ah, cara, não lembro quando foi isso. Que ele reclamou de uns cotovelos que pegou na nuca, parece. Ah, que ele levantou fazendo assim, né? Isso, eu acho que foi a última. Eu acho que foi a última, não sei. Aí, só olhando o Sherdog aí. Vamos ver aqui. Só olhando o Sherdog do cigano. É. Que tirou ele do UFC? É. Foi a última luta, foi essa aí mesmo. Que fez um WWE lá, tu viu o cigano fazendo WWE. Vai ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso, né, meu? Esse cara é isso aí. É, tipo, o cigano foi demitido, mas, pô, eu vou te falar, ele foi demitido, perdendo. Não, ele ganhou três lutas, a última foi Derek Lewis, aí ele perdeu pra Francis Ganu, Curtis Blades, Jairzinho e Sirigain. Ele poderia ter pedido pra esses caras aí, ainda tá no top 10, por exemplo. Ele perdeu pra caras o top 10. O top 10. O top 10. Mas ele pediu pra ganhar? Mas acho que a bolsa disso. Não, não, não. Cortaram? Eu ouvi isso aí, que ele ganhava muito dinheiro. A bolsa do dinheiro, a bolsa do cigano era muito alta, meu. Pra manter um cara que não tinha mais nada pra entregar. É, como campeão não. Como campeão não, né? E era tipo, se há uns 200, 300 mil dólares, que era o que o Borrachinha vinha pedindo agora, que não, a galera chorava pra dar o dinheiro pra ele. Então imagina o cigano lá com as overhand, o box, pá, tá ligado? Não tem muito que entregar, né? Pelo dinheiro, não tô dizendo que ele não poderia ficar no plantel do UFC nos pesado, poderia. Ganhando menos, né? Ganhando menos. Quem somos nós pra fazer quando ficar tem que ganhar? Cara, mas o cigano ganhou de muito cara bom, bro. Ganhou de vários, ele foi campeão, né? Aqui, ó, ele ganhou do... O que assinou ele no UFC foi o Mondragon. Ele venceu o Mondragon. Ele venceu Fabrício Verdun, Stefan Struth, Micro Krokop, Napão, Roy Nelson, Shane Caron, que na época era duríssimo, Caim Velasquez e Frank Mir. Aí ele tomou aquele reverso pro Caim Velasquez. Daí ele venceu o Mark Hunt, tomou o reverso de novo pro Caim Velasquez, venceu o Miocic, Ben Hothel, depois Derek Rios, enfim. Ele venceu o Mondragon, é bom, brother. Eu acho que ele lutou com todos dentro. Tá, não, recapitulando, recapitulando. O gaine pra peso pesado no MMA tem um cartel foda. Confirma pra nós aqui, é 10? 10-0. 10-0. E o enganou... As últimas três lutas do gaine foram quais? As últimas três. As últimas três dele foi... Dereck Lewis, Alexander Volkov e Jairzinho. Dereck Lewis, Volkov e Jairzinho. Tudo bem que o enganou espancou o Jairzinho com um monte de cruzado ali, mata-cobra que pegou um e apagou o cara. Tudo bem. Mas o Jairzinho vinha 12-1 ou 12-0 ou 12-1 e enfrentou o enganou. Enfrentou o gaine, só que os dois caras são trocadores. Cara, tipo, se tu pega um parâmetro, o enganou só vence quando ele espanca. Não, ao contrário. Ele só vence quando ele dá um mãozão. Ele não é um cara de ficar pontuando e batendo, pontuando e batendo, pontuando e batendo. Essa é a vantagem do gaine, né? De movimentação. Se não levar até o segundo, terceiro, eu acho que o enganou poderia estar suscetível a realmente ser quedado aí e... Tomar um ground and pound, sei lá, porque o enganou... É que também a gente tá falando de uma coisa igual o Poatan, né, mano? A gente tá dizendo que o cara só sabe trocar e dar soco e não tem queda e não sei o quê. Defesa de queda, mas daqui a pouco o cara tá monstro, meu. Imagina o tamanho do cara abrindo as pernas na grade, ficando posturado ali, tentando quebrar a postura. Mano, o cara é muito forte, mano. Se ele usar a técnica suficiente pra ficar em pé, não tem como. É aí que tá. É aí que chegou o ponto. Será que ele sabe usar a regra? Tu acha que o engano nocauteia vence por pontos ou tu acha que o gaine nocauteia ou vence por pontos? Eu acho que o gaine leva por pontos. Eu acho que o Francis Gannou ele não cauteia. Não cauteia? Não cauteia. Eu acho que ele não... Ah, cara, isso aí não vai fazer muita diferença não, cara. Porque o que eu engano ele caminha muito pra frente pra bater. Inclusive ele se precipita pra bater. Eu acho que esse é o erro que o próprio Siruguin vai usar isso pra poder quedar. É, não. É... Mas, né, a gente não sabe se... Não, o gaine não é morto no chão, não, cara. Não é. É um cara assim, ah, não sabe... Não, ele sabe bastante coisa, assim, a movimentação dele que ele pegou... Quem foi que ele finalizou nas costas que ele pegou e esticou, dá uma olhada aí. Cara, ele fez um movimento... Não, apoia. Ele finalizou um cara que eu não conheço aqui, que é Don Taylor Maze. Não sei o que é. Foi lá no começo. Não, foi em 2019. Ele finalizou também Rafael Pessoa. Triângulo. Cara, vou deixar pra galera responder isso daqui, porque assim, na minha visão, o ponto fraco em cima do engano, seria botar o engano pra baixo e tentar finalizar. Não é o que vai acontecer, porque eu acho que o gaine não tem força suficiente pra fazer isso acontecer. Acho, né? É. Só que tem um ponto fraco do Siruguin também, que é, ele é muito pontuador. E ser pontuador nos pesos pesados não é um bagulho muito bom. Ah, é legal. Então, eu acho que nessa tentar pontuar, tentar pontuar... Primeiro, o engano vai... Ele começou a chutar. Que é uma coisa bizarra. Quando ele pouco chuta, ele quase explode a tua perna. Então, se ele realmente largar no kickboxing, que o gaine fica só naquela linha, né? Tê, 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 tê. E o engano, blum, blum, largar umas pernas boas ali, velho. Eu acho que começa a estragar o cara. Eu acho que o engano segura o sintrão. Eu acho que o sininho não vai vencer, não. Minha visão é essa. Eu acho que o engano pode vencer até por pontos. Porque o gaine é um cara que não vai dar perigo pra ele todo o tempo, meu. O ser o gaine vai ficar dando rolê, muito rolê, muito rolê e uns pontinhos. Muito rolê, muito rolê e uns pontinhos. E quem fica fazendo isso teria que ser o... O cara teria que atacar em vez de tentar dar rolê, mano. O ser o gaine não vai ficar parado na frente do cara nunca. Nunca. Não tem gol. Se ele parar, o gaine não vai balar ele. Não, nunca. Se ele parar, o gaine não vai balar ele. Então pra um engano tá bom. É só ficar caminhandinho aqui, tranquilo. Duas bombas. Eu acredito que ele vai se movimentar, vai bater e se for inteligente o suficiente, entrar na queda no momento que o gaine não entrar pra bater. Pra lançar a saraivada de golpe dele. Ele não joga pontuando um, um, dois, três. Ele joga bem lavrando. Aonde pegar, pegou. Porque, pô, sempre é caixão, né? Cada vez que toca, ele derruba. Então, se ele conseguir aproveitar bem a movimentação e parar pra trocar e quando for entrar, ele entrar em queda junto, tem uma grande porcentagem. Cara, ele trocou excelente boxe com o Miotic, que na minha visão é melhor boxeador do que o Serio Gaine. É, mas é que o Serio Gaine é kickboxer, né? Mas a luta vai ser de boxe, irmão, quando eu não engano. Defesa de queda, menos chute. Menos. Ele vai chutar menos. Eu acho que ele vai dar frontal, os frontalzão que ele dá esticadão. Acho que vai... Que é o que vai impedir do próprio engano chegar próximo pra dar a saraivada de golpe. Pisa pra trás, ponto, frontal. Veredito Sombra. Cara, eu acho que o Ferreira Gaine vence por nocaute. Eu acho que o engano vence por nocaute ou até por pontos. Vamos... É, vai acontecer dia... É, eu acho que o Gaine ganha por na pontuação ou finalização. Vamos ver como é que tá as casas de apostas pra essa luta aí. Será que já tem? Deve tá bem equilibrado. Esses dias eu peguei, tinha perdido as apostas do UFC. Tinha um outro evento pra acontecer, acho que era o LFA. Eu olhei pro cara, o azarão, nem sei quem era, mano. Botei lá uns 70 pila e ganhei, mano. Acordei no dia seguinte com... Três vezes mais, né? Sério? Aham. Botei lá mesmo. Tem os últimos 50 pila que eu vou botar. Sei lá, 70, não lembro. Aí eu fui dormir e acordei com 210. Alguma coisinha. Ó. E perdi tudo depois, tá? Eles vão notar no mesmo card do Brando Moreno e Davidson, né? É... O Francisco Ganu é o favorito, 1.83. E o outro é 1.7. E o Siriguain é 1.97. Ou 1.95. Isso é muito distante, não. Claro que não, né? É igual, mano. Então é equilibrado, então. Não dá pra apostar. Eu não aposto numa luta dessa, pra quê? É, complicado. É porque eu trajei de incerteza, mano. Não tem... É o negócio que tá... Todas as lutas são incertas, não tem incerteza, mano. Ah, isso vai acontecer porque... Cara, não sei que seja o Rodolfo Vieira lá, que os caras... Sabe? Assim, ó. Pro cara ganhar dele... Tem que ser um negócio muito louco. Então o cara vai botar pra baixo e não vai pegar. E essa luta é uma luta cheia de incerteza. Bom, veredito, vou de Francis Ngannou por pontos ou até por nocaute, Sombra também e tu seria o gain. A finalização é a diferença. Galera, comenta o que vocês acham em relação a isso. Nos vemos no próximo vídeo, onde os dois da mesa estão no telefone e eu estou tentando finalizar o vídeo. Ó, vamos com calma, ó. Estamos trabalhando. Precisação aqui, ó. É... Agora tu falou, né? O Francis Ngannou tem zero vitórias por decisão. Zero? Zero. Então é knockout ou nada. Zero vitórias. E contra um cara do kickboxing que é pontuador e é impossível dele ganhar por decisão. Então... Mudei. 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 Não, mas eu ainda vou de Ngannou por nocaute. Acho que ele consegue achar uma mãozinha ali. Fechou, galera? Tamo junto. Grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até daqui a pouco. É nóis. Até logo. Até logo.